Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo, classe nesse... Os meninos tem um problema, vou resolver, então o problema é de vocês Resolvam! Oh, 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 oh Você tá ligado? Acabo com essa pessoa solta No instinto assassino de uma onça Mas agora eu quero que você leve fita Só uma onça, mas você não é boa fita Acabo contigo com a foto Tá ligado, mano, que é que não quero foto Eu não quero foto, mas agora acabo sem ironia E no final de tudo só sobra as fotografias Ah, fica quieto, irmão Você sabe que eu tô esperto Porque você sabe bem, vou nessa continuação Vou deixar uma pita na sua cor agora, marca da minha mão Oh, então se liga Você sabe bem que bordão aqui se arruma briga Eu chapa, então pode crer, eu desacato Porque hoje você fica na sola do meu sapato Você deixa a marca na parada Eu tenho a marca de carinha, marca a mão de suada Para agarrar contigo nessa base Infelizmente, chapa, você só tenta e fica no quase Pode crer, mas você vai embora aos pratos Porque eu sou fechado com o Espírito Santo Então, irmão, sai de mim, coisa ruim Porque você pode crer que aqui a rima flui Demorou, todo mundo percebeu Você fecha com o santo Só que o seu santo não bate com o meu A dica é tão privada Melhor se retirar a voz Nessa base agora eu venho pra o astigar Pode crer, parceiro, é recreio Pra mim nem quero bater com o seu santo Que ele é feio Então, parceiro, aqui é muita treta Aí eu vou exorcizar Sai daqui, capeta Sai daqui, capeta É verdade Só que agora tuta Você não tem habilidade Calma Tá quente Isso está quente Terminou, começa a gordão na voz O problema é de vocês Queima ele, Jesus Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Moleque doido, eu chego devagar Porque isso é trap funk Eu tenho que continuar Então, irmão, se liga na rima Que eu vou te falar Vão aqui nesse instante Porque cê sabe que hoje o cordão É pegada de gigante Pegada de gigante Cê não aguenta Aí, ô, capitão Hoje cê senta no trono e se aposenta Cê é seu trono, se aposenta Tá ligado, quer essa parada Você não tá acostumado no trono É o truco, tá movendo de cuivada Fugiu de você, só escuta a bota, lorota Tá ligado, maluquinho, agora tô na bota Mas, infelizmente, hoje chegou uma viatura da rota Sabe que você é capota Sai daqui, se retira Tá ligado, mano, mas agora tá na mira Você tá ligado quando eu vivo Só com poder suspira Mas agora, infelizmente, quando eu vivo, se retira Não me retiro, não, cuzão Porque cê sabe que aqui Eu vim pra ficar e cumpri a missão Então, irmão, vê se fica tranquilinho Porque hoje não é programa Do Xuxa para os baixinhos Do Xuxa para os baixinhos Você tá ligado que nesse evento Show para baixinho Pra combinar o seu nível e o seu talento Então, fica na sua irmão Chapa, você tá ligado Daqui, não escapa Infelizmente, meu truco Tá de mato com caça e ouro de águia Pode crer, mas e essa águia aqui tá cega Porque cê sabe que a sua rima nunca espera Mas, criança, vou te falar só uma parada Eu cheguei com a sua punição Vou até te dar uma chinelada Você é muito entente Vou já fazer saber que a ideia já tá acesa Minha rima não prospera Pois, ouvido, eu assumi as pobreza Isso diz Acontece, moleque Você tá ligado no jogo Não sou qualquer água Você me respeita Eu sou a água molestuada com asa de fogo Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho pro meu lado direito para gordão Barulho pro meu lado esquerdo para jo, não E vocês complicam a vida do papai? Vai lá Barulho para o gordão Barulho para o jornal Eita, co... Barulho pro meu lado Vamos ver quem começa É o terceiro round Vamos ser justo Quem começa? Cordão na voz DJ Seguinte, hein Sem golpe embaixo Vocês têm uma... Terceiro round Fight Quero ver, quero ver Mas menininho Fica tranquilo Você sabe bem que hoje você só vem pra dar vacilo Então, irmão, aqui Assim eu sou Você tá muito assistindo E o Guiô Porque a sua rima só fala de maldição Pra mim essa parada não procede, irmão Então você sabe bem, tá no desenho animado Mas hoje você vai sair daqui desanimado Desanimado, cala a boca Na verdade É se tu desenho Mas hoje eu te bato e é realidade Então fica na sua voz A rima é branca E o Guiô Mas pra mim hoje você é uma carta branca Aí fica complicado Eu indireito Você tomba É carta branca Só que eu trago paz e com uma bomba Aí é complicado Eu sigo avante Minha caneta é pena E no papel escreve É com teu sangue Pode crer Pode brindar com meu sangue Então você pode crer Você pode pá Que eu tô no bang Aí parceiro Você pra mim é uma piada Porque aqui essa carta Vai ficar com a boca amarrada Boca amarrada Você sabe falar besteira Sou uma piada Ganho de você de brincadeira Aí é complicado Ficar na sua voz Onde se enrola E hoje a pistola Rampo da cartola Moleque Hoje você vai embora de custódia Juntei minhas partes Eu sou foda igual exódia Então irmão Você se liga Porque você pode ver Parceiro hoje Você arrumou intriga Eu arrumei intriga Você me entende Falar de exódia É certo que você é pecadente Pra você ver como você dança Fala de exódia E depois eu que sou a criança Pesado Os meninos tão bravos Cês ouviram Vocês decidem Barulho para o lado direito Para o cordão Para o lado esquerdo Para a joa não Uuuuuh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Obrigado.